Então, pessoal, vamos à questão número 20. O que pedia no enunciado? Trazia já a lei, de acordo com a 10.992, que trata sobre a carreira, e trouxe ali logo abaixo. Das vagas para o curso básico de administração policial militar e o curso técnico de segurança pública, aqui ele está falando da base do CAPT do artigo 17, deixou uma lacuna. Serão preenchidas por candidatos habilitados a ser regulado administrativamente pela Brigada Militar, observado o intertício mínimo de tantos anos, de efetivo serviço para o curso técnico de segurança pública, o CTSP, e de tantos anos na graduação de primeiro sargento para o curso básico de administração do CBA. Então, aqui trouxe algumas ideias de prazos. Vamos às alternativas, então. Vamos ver. Serão preenchidas por candidatos. É uma porcentagem. Nós temos lá 50, 70, 30, 40 e 50. A mesma ideia. A gente sabe que é 50% que são reguladas as vagas agora, né? 50% pela questão da antiguidade e 50% a ser regulado pelo critério de merecimento pela Brigada Militar. Então, eu já elimino a B, a C e a D. Vamos aos prazos, então, tá? Vamos lá. Mínimo de tantos anos para o curso técnico de segurança pública. Então, eu sou o soldado ainda, no caso, né? E vou fazer, vou tentar ser aprovado lá para participar do CTSP. Então, tenho em mente que, como soldado, eu tenho que ficar um pouquinho mais de tempo. Então, eu tenho que ficar 5 anos, tá? Então, a alternativa que preenche corretamente a questão é a aqui, tá? Que nós temos os 5 e, posterior, então, né? Para fazer o CBA como primeiro sargento, eu tenho que ter, no mínimo, 4 anos de primeiro sargento, tá? Então, a correta é a letra A e está lá, então, no parágrafo 2º do 17, bem certinho, né? 50% serão preenchidos por candidatos habilitados, mínimo 5 anos de efetivo de serviço e 4 anos na graduação de primeiro sargento. Se você ainda não fez o nosso simulado, disponibilizamos ele em um link que está aqui na descrição. Se você está gostando, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações.